Obrigada, excelentíssimo senhor presidente e membros da mesa desta Assembleia. A gratuitidade universal do ensino obrigatório, manuais incluídos, foi, como julgo a ver memória, uma das medidas incluídas no programa eleitoral do Partido Socialista e que se nos afigura da mais elementar justiça. Por esse motivo, já demos entrada a um processo de resolução pela gratuitidade universal do ensino obrigatório. Primeiro, porque consideramos que cumpre o espírito da Constituição da República Portuguesa no sentido de uma escolaridade obrigatória e eminentemente gratuita. Segundo, porque consideramos ser fundamental garantirmos que os madeirenses e as madeirenses têm os mesmos direitos de quem habita no restante território português. que iniciou o processo de gratuitidade em 2016, tendo sido integralmente implementado, ou seja, abrangido os três ciclos de ensino no presente ano letivo. Também os Açores estão a implementar esta medida. Portanto, é para nós da mais elementar justiça que as famílias madeirenses também sejam desoneradas a par com as restantes famílias portuguesas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto